Música Meros planetas sinceros ocultam mistérios Humanidade, asteroide, LS, de lei sem sol Com mil megatons, oleãs, cacife alto e sério Que justifica e que explica em grande dimensão Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Vendo centauros montados em simples cavalos Vi que eu estava tão doido a ponto de delirar Mas Troiane, Delon, Jack Lemo, o estripador Eu Notre Dame, em Corcunda, estrelato e pavor Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Vendo centauros montados em simples cavalos Vi que eu estava tão doido a ponto de delirar Mas Troiane, Delon, Jack Lemo, o estripador Vendo centauros montados em simples cavalos Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio Se o estrelator maior é o Rio Legenda por Sônia Ruberti